Olha só que interessante, a planta tomou conta da ruína e ela tem uma forma de coração. Pois então, escolhi esse lugar bonito para fazer algumas reflexões sobre o início do ano. E o que eu espero, o que eu penso, as minhas atitudes, então eu começarei, vou falar nada programado, apenas o que eu estou sentindo no momento. E talvez faça parte também das reflexões que eu tenho feito nos últimos meses, mas melhor do que olhar para mim é olhar para a paisagem. Então, eu vou colocar aqui para vocês. Eu tenho passado dias bastante tranquilos aqui em Portugal. O meu ritmo de vida mudou quase que completamente. Eu trabalhava muito no Brasil, em três períodos. Chegava muitas vezes cansado, mas confesso que sempre fui muito realizado com o meu trabalho lá no Brasil. Eu acredito que trabalho também não é tudo. Eu acredito que a vida, a tranquilidade, o conhecimento, ele é muito importante para o nosso desenvolver enquanto pessoa. E eu acredito que estou me tornando uma pessoa melhor aqui, uma pessoa mais sã, embora eu continue louquinho e não tenho vergonha da minha loucura. Aliás, aqui também eu vou exercer muito a minha criança interior, porque eu lido com crianças menores. Geralmente cinco anos, então está sendo muito interessante também para mim explorar esta minha criança interior. E eu tenho contato com pessoas que também não têm essa apreensão ou esse medo de parecer ridículo ao agir de forma mais infantil e com características infantis. E isso eu acho muito bonito, porque a criança tem algo ainda puro, algo pouco tocado. Ela tem uma essência muito linda que nós, conforme vamos ficando mais velhos, vamos perdendo. Então, essa inocência, esta alegria, este encantamento com o pouco, este saber olhar e admirar e se contentar com o que temos e fazer o de melhor com o pouco que temos. Isso eu estou aprendendo muito aqui em Portugal. Eu aprendi muito e venho aprendido com as crianças. Muitas vezes, eu observo especialmente no Brasil e em lugares onde o consumismo é muito exacerbado, as pessoas não valorizam o belo, não valorizam o natural, não valorizam os momentos singelos. E aquilo que ela tem de melhor, ela fica naquela ganância, naquela questão de achar que ela precisa de algo mais para ser feliz. E ela não explora e não se encanta com o que ela tem. Então, por exemplo, eu me encanto com essa natureza que eu tenho ao redor. Eu me encanto com as crianças que me favorecem muito carinho. Eu me encanto com um carinho trocado com um animalzinho. Eu me encanto, por exemplo, com dias iluminados assim. Ainda mais porque eu peguei aqui dias muito sombrios e chuvosos. Então, quando tem um dia bonito assim, eu valorizo. Portanto, eu acho que saber valorizar aquilo que temos é um grande trunfo. É um grande bem. A pessoa que valoriza o que ela tem, ela fica muito mais contente que aquela pessoa que é pessimista, que é amaga, que é gananciosa, que luta e quer sempre mais, sempre mais. Eu acho que muitas vezes a pessoa que fica nessa insaciedade de querer conquistar isso, conquistar aquilo, de ganhar mais, de ter mais status, de fazer algo que a desponte, ou então de querer consumir, querer comprar, achar que o que ela compra, o que ela consome, o que ela tem, vai trazer felicidade, ela acaba se frustrando. Porque ela entende que aquilo, muitas vezes, não vai ser a fonte da felicidade. Aquilo, de repente, vai trazer uma euforia momentânea, mas depois que ela ter aquele bem, aquele título, aquele status, ela vai querer algo mais. Então, muitas vezes, nós enganamos, nós somos vítimas da nossa própria ganância. Então, eu começo o ano com essa reflexão, falando para que vocês apostem na simplicidade, que vocês valorizem o que vocês têm, que vocês busquem uma outra visão na beleza do mundo, na beleza das coisas. Eu acho que isso é uma grande maneira, ou uma grande possibilidade de você ser mais feliz, de você se sentir bem e ter uma vida melhor. Saiba que não precisamos de muito para ter uma boa vida. E eu acredito que o pouco que nós temos é o bastante para sermos felizes. Então, contente-se, né, com o que vocês têm, valorize cada momento, encantem-se com as coisas, tentem ser um pouco mais crianças. Eu acho que isso vai fazer dar a vida de vocês um tanto melhor do que já tem sido. com muita simplicidade. O simples é verdade, e também é lindo. Então, que apostem no simples, vivam o simples e vivam bem. Tchauzinho. E esse é o coração da natureza, hein? Que lindo. E esse é o coração da natureza. Eu tenho um coração da natureza. Amém.